Firewatch é o título de estreia do estúdio Campo Santo, mas já nasce com pedigree. Roteirista de Walking Dead da Telltale, game designer de Mark of the Ninja e compositor de Gone Home. Firewatch foca completamente na narrativa. A história acompanha a rotina do guarda florestal Henry. Não, Henry, isso é a vida. Os motivos pelos quais ele resolveu seguir esse ofício é o pontapé inicial da aventura, que transita por diversos gêneros de ficção, como drama, suspense e até um toquezinho de terror. O jogo se passa no final dos anos 80 e o seu maior aliado nessa jornada é sua corda de escalada e um walkie-talkie. Com ele, Henry manterá contato com outra guarda florestal, já veterana e entendida do assunto. Firewatch se junta ao corajoso grupo de jogos que tenta desbravar novas formas de contar histórias nessa mídia que a gente tanto ama. Firewatch os seus depósitos. EOURG stroitau-teira. Iron Man sao? Firewatch o grupo de jogos que tentam desens?